Hoje eu vou conversar a respeito sobre duas comissões das mais importantes aqui da Subsessão de Santos. O Direito Marítimo, representado por Dr. Marcelo Samarco, e o Direito Aduaneiro, representado por Dr. Rodrigo Zanetti. Primeiramente é um prazer tê-los aqui. Vamos tentar conversar aqui um pouquinho do que está acontecendo, tanto sobre a aduana, sobre o Direito Marítimo. O Direito Marítimo, que faz parte aqui há uns últimos anos, andou meio atravancado e, consequentemente, também a questão da aduana, e hoje respira de novo, está saindo dos aparelhos. Eu queria conversar com o Marcelo, primeiramente, sobre essa nova perspectiva, Marcelo, que o direito ao Porto de Santos está enfrentando, troca de governo, investimentos, como está essa questão? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre as questões relacionadas ao Direito Marítimo, junto com o meu amigo Rodrigo Zanetti, que vai falar sobre a aduaneira também. E são matérias que têm uma interface muito grande. Nesse atual governo federal, então, desde o início de 2019 para cá, nós tivemos aí uma série de alterações, uma série de mudanças, algumas já implementadas, outras ainda serão implementadas, mas que já trouxeram um novo panorama para o nosso segmento. Então, o que eu destacaria aqui, primeiramente, é a nova gestão que nós temos no nosso porto. O porto está subordinado ao Ministério da Infraestrutura, na estrutura federal de governo. E o governo atual trouxe uma nova filosofia de gestão, uma gestão mais voltada, que prima mais pela competência técnica. Então, isso já foi uma grande quebra de paradigma que nós tivemos em relação a governos anteriores. Então, a gestão que nós temos atualmente, ela foge um pouco daquele viés político, meramente político, que eram nomeações por conta de negociações de partidos. Então, isso já tem trazido alguns resultados. Prova disso é que, depois de muitos anos, a companhia DOCAS, agora atual SPA, Santos Porto Autority, ela teve superávit no ano passado. Enfim, mas ainda existe muito por ser feito. E tudo isso acaba, num certo momento, refletindo, tanto no marítimo como no aduaneiro, o que ainda tem a ser feito? Nós temos, por exemplo, a questão da privatização da companhia DOCAS, da SPA, atual SPA. Isso está em fase de discussão, de estudos no BNDES. Existe um grupo, lá foi encomendado um estudo pelo governo federal. Está sendo debatido qual seria o melhor modelo de privatização, de transferência do controle da companhia para a iniciativa privada. Se vai se dar mediante concessão, mediante um IPO, uma abertura de capital da companhia. Com o Golden Share em favor da União. Enfim, mas com certeza isso vai trazer uma modernidade, uma melhor eficiência de serviços. Questões antigas, como por exemplo, operação de dragagem, que ainda é um obstáculo aqui no nosso porto. Ela pode ser melhor. Sim, para romper o século e deixar de ter. Há uma somatória de fatores que vão desde a infraestrutura das rodovias até a questão das competências também bem determinadas, modernidade. Isso também reflete na aduana, porque até a questão tecnológica também, os entraves, há uma modernidade que afeta o próprio advogado também. Como você vê, Rodrigo, essa perspectiva também para o direito aduaneiro daqui para diante? Obrigado, Sérgio, pelo convite. A OAB agradeço o convite. Primeiramente, falar que o direito aduaneiro é a parte do direito que faz todas as operações de comércio exterior. Então, tudo que o Marcelo falou a respeito da parte marítima está intimamente ligado com o comércio exterior. E o comércio exterior é uma área do governo que tem bastante evolução. Nós estamos com novos sistemas de operação, declaração única de importação, declaração única de exportação, ou seja, o governo vem investindo em tecnologia, ou seja, hoje o sistema é bastante avançado e o sistema está preparado para quê? Para esse crescimento que o Porto de Santos e os portos do Brasil precisam ter. Hoje nós vemos bastante atividade de importação, de exportação, principalmente exportação por causa do atual momento do câmbio dos nossos produtos agrícolas que estão sendo bem aceitos no exterior. Ou seja, há uma evolução. Aqui o Porto de Santos é o porto de saída do Brasil. Eu até fico meio bravo quando falam que o Porto de Santos vai morrer. O Porto de Santos nunca vai morrer, né? Até outro dia em um grupo de WhatsApp eu me excedi, mas eu fui um pouco além. Mas o Porto de Santos é o porto de entrada do Brasil. Então, ou seja, o comércio exterior vem andando de mãos dadas com a parte marítima, com a parte portuária. O comércio exterior sabe que precisa estar atento a essas mudanças, essas mudanças de paradigma que vêm acontecendo. O comércio exterior vai sofrer um baque por causa dessa questão do coronavírus, da saída das mercadorias da China. Sem perguntar. E isso também vai influenciar no marítimo. Já está influenciando, segundo comentários. Ou seja, são áreas intimamente ligadas. E para o advogado sempre surge a oportunidade de estar atento, atuando, debatendo e discutindo. Pegando esse engenho, essas estabilidades fazem parte do mundo. E teve aqui no começo, no começo do ano, a questão do Iraque. A questão do Irã. A questão do Irã. E ano passado teve um incêndio na Arábia Saudita numa refinaria de petróleo. As estabilidades, hoje o mundo é globalizado e muito fácil. Então, desestabiliza muito o câmbio e tudo mais. Mas pegando o que você falou, e eu até pergunto para o Marcelo, sobre a questão Santos propriamente dita, a gente já tinha comentado, que o porto acaba sendo parte do corpo da cidade de Santos, mas é como se funcionasse com um órgão externo. Ele faz parte, um organismo acaba sendo estranho para o próprio trabalhador santista. É lógico, quem trabalha diretamente com a área. Mas como fazer e como tornar o porto de novo algo familiar ao santista? Ao advogado santista, essas criações. Como toda essa modernidade que está pode vir a acontecer, como você falou, até com o IPO, com as ocas reformularização. Como pode criar um nicho para o próprio advogado? Olha, especificamente para o advogado já está se transformando bastante. Então, o que nós procuramos através das comissões é fazer com que os advogados que participam, o advogado santista, que ele possa ter acesso ao conteúdo que está sendo discutido no momento, a todas essas novidades, o que está sendo discutido em termos de novos projetos, tanto projetos de infraestrutura como projetos também de lei. A gente tem, por exemplo, a BR do Mar que está sendo discutida e deve ser aprovada em breve, que vai impactar, vai incrementar possivelmente a cabotagem. Esse é o intuito do projeto. E tudo isso, de uma certa forma, acaba tendo um desdobramento na nossa atividade. Então, é importante que o advogado faça parte das nossas comissões para que ele possa estar sempre se reciclando e sempre se atualizando do que está acontecendo no nosso setor para poder oferecer aos seus clientes um serviço que esteja equilibrado, equacionado com o que está acontecendo mais moderno. De acordo com a expectativa dessas grandes empresas, a realização de congresso. Nós também estamos sempre realizando palestras, congressos, workshops, fomentando também grupos de discussões para debater temas específicos e até fazendo interface com algumas autoridades. Nós temos feito tanto a comissão de aduaneiro, como depois o Zanetti pode falar, mas a de marítimo também. Nós fazemos algumas visitas técnicas. Por exemplo, nós já fomos fazer uma visita técnica à Capitania dos Portos para que os advogados pudessem ter uma proximidade maior, conhecer desde o Capitão dos Portos até o responsável pela sessão de inquéritos, por exemplo, para entender o funcionamento interno da autoridade marítima, todo o trabalho que é feito lá dentro. E no dia a dia, invariavelmente, o advogado maritimista vai se deparar com uma necessidade de atuar frente à Capitania dos Portos para atender o seu cliente. Fizemos isso também, visitamos o centro de operações da Praticagem. A Praticagem tem um centro de operações maravilhoso, o CTO3, fica na ponta da praia. Lá a gente tem simulador que a gente pode acompanhar como funciona a manobra de entrada e saída de navios, manobra de rebocadores, manobras de prático, para também o advogado poder vivenciar como funciona na prática essas atividades que têm uma repercussão jurídica. E não adianta, porque ao longo da história da sucessão, se você pegar os advogados marítimos, meu bisavô foi um deles, seu pai, e são poucos que militaram e poucos acabam no destaque, porque é uma área bem específica, por mais que faça parte da nossa história, acaba. E o Rodrigo aqui, o Rodrigo Zanetti, como professor também universitário, acaba sendo um mentor, é muito importante o que vocês fazem, é muito legal isso aí. Eu costumo dizer que aqui em Santos, o direito marítimo, o direito aduaneiro, o direito portuário, hoje é um grande ramo aberto ainda, em virtude da concorrência que nós temos na advocacia, em virtude do grande número de advogados, que estão aí todos trabalhando, fazendo o seu melhor, ainda o direito aduaneiro marítimo, ele é um campo de atuação, um campo de estudo. Então, assim, cada vez mais que a gente abarca advogados, eu acho que as nossas comissões hoje estão repletas de participantes presentes. Toda vez que nós fazemos uma visita, trazemos uma palestra, nós temos a nossa comissão bastante presente, bastante atuante, e também, ou seja, até pessoas de fora que querem participar da nossa comissão, participam como convidados. Fora de Santos, às vezes fora do Estado. Fora do Estado, as nossas reuniões têm Skype ou outro meio de comunicação. Por quê? Porque as pessoas sabem que, o Marcelo vai confirmar isso, tudo que é assunto relacionado a marítimo, aduaneiro, o centro de discussão nervoso é Santos. O Porto de Santos é o centro nervoso de discussão. Então, os advogados vêm procurar aqui uma fonte para beber, os alunos, os estudiosos, os estudantes do direito marítimo, aduaneiro, vêm aqui beber essa fonte, porque sabem que aqui também a advocacia de Santos é muito forte, e a advocacia de Santos faz história tanto no marítimo como no aduaneiro. O tema aqui é bem amplo até pela necessidade que nós temos aí de conhecer a expansão do Porto, a modernidade, porque a economia até do Brasil depende da entrada e da saída do nosso Porto. Infelizmente, a gente não tem tempo, mas eu acho muito importante o que eles colocaram para convidar também o advogado, o jovem advogado, porque não adianta você ter uma modernidade se não tiver bons profissionais. e a cidade, o Porto, necessita de bons profissionais e a cidade, como o Rodrigo colocou aqui, ela sempre forma esses bons profissionais. Então, eu queria, para a gente finalizar, infelizmente o tempo não é nosso amigo, mas tanto do Marcelo quanto do Rodrigo, uma palavra aqui para o advogado que queira participar, ele já falou da importância do Porto e da modernidade, o que vem aí e é real, e eu queria uma palavra, primeiramente agradecendo vocês, mas uma palavra aí para o nosso telespectador. Em nome da comissão, eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Como foi dito aqui, a gente está vivendo um momento muito especial no setor marítimo portuário e aduaneiro, de muitas mudanças, de várias frentes, desde o ativo, na área de infraestrutura, possível privatização. A gente falou aqui de BR do Mar, está sendo discutido atualmente o novo PDZ do Porto de Santos, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto. Tudo isso tem uma interferência, tem uma repercussão na esfera jurídica também. E a gente deixa aqui aberta a nossa comissão de Direito Marítimo, para que o advogado que tem interesse em militar nessa área, que já tenha experiência ou que queira ter seus primeiros contatos com a área, a casa está aberta, a casa do advogado está aberta para isso. Agradeço inclusive a diretoria por ofertar esse espaço para o Direito Marítimo. E temos ainda muito a ser discutido na nossa comissão e quem tiver interesse vai ser muito bem-vindo. Bom, em nome da comissão Direito Adoaneiro, também convido a todos os advogados, principalmente os jovens que venham a conhecer a nossa comissão, o nosso trabalho, nossos temas de estudo. Como bem o Marcelo falou, nós vemos um momento especial. O governo vem investido bastante em tecnologia no setor de comércio exterior. O setor de comércio exterior hoje, do governo federal, é um setor muito atuante, é um setor diferenciado, então, ou seja, nós procuramos estudar, debater e procurar trazer o advogado para uma área nova que tem ainda um grande campo de atuação. Agradeço à diretoria pela oportunidade e estamos abertos na reunião. Fiquem à vontade. A secretaria, né, Marcelo, sabe as datas de nossas reuniões e é só ligar na secretaria, procurar saber a data e sinta os convidados. Eu quero agradecer os dois. Eu agradeço você, telespectador, que também não deixe de acompanhar temas importantes, tanto para a nossa região, como para a carreira de todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.